Quebrada JP3, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, o caçador de alemão E se vinha de maldade, a bala vai comer Porque a nossa missão é acabar com o CV O mano armou o esquema com vários guerrilheiros O objetivo é um só, exterminar com o vermelho Cocada e quebrador, junto com o lampião Fortalecer o diabólico pra matar alemão Vila Neumar tá no mapa e o bonde vai ficar A gente não vai sair do alto do chucar Já é ideia de luneta, colete e vários pente E aqui no JP3, Droguiba que tá de frente E o irmão quebrador, na sintonia final No centro-sul o Cocada, tá na final em geral Salomão tá pesadão, e agora eu falo pra tu João na STF, lá da cidade do Atu O menor mar é sinistro, NW, chapa quente Bus de ganga de 40, granada e vários pente SL, neblo índio, não tão de brincadeira Tem diabólico e choc, boys em danada e caveira Abençoada por Deus, a canja e sombra da noite E lá no RDE, tem o nosso irmão Choc E lá no bairro areais, sorriso e o Gaspar Zidane tá pesadão, tá firme e forte por lá E foi num dia sinistro, quanta bala comeu Que recebemos a notícia, Chico Tripa faleceu Caça doceira é terra, no nosso favelão E que descanse em paz, também o neguinho dom Arrebento os cadeados, pros irmão da GDE Liberdade pro baixinho, São Paulino e Josué AK encomendador, CL camarada JJ vai voltar, e o nosso irmão risca a faca Quebrada JP3, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vinha de maldade, a bala vai comer Porque a nossa missão é acabar com o CV Porque a nossa missão é acabar com o CV A faca em São tá unida, e o bagulho tá mil grau A corrente tá formada, do sintonia final O panda do pacajus, pronto pra qualquer guerra Boizinho no capistrano, no que enxelou o favela Mascara no Itarema, paramonte vigarista E quem vem contra o bonde, tu sabe que se complica Tom Aquilina, Guaiuba, carrasco no Pantanal A Bela tá do teu lado, na sintonia final Balé, vou lá, que enxelou, cumprindo o seu papel Soneca no Quixada, Altalep e Cartiel O assassino também, tá fortemente pesado E no Cariari Sul, a guardiã e blindado Oséias no horizonte, não tá de brincadeira Profeta no mutirão, do alto da mangueira No que enxelou joia rara, fechando certo com o mano Leviatã e problemática, que tá lá no capistrano Junto com o capetinha, terrorista e artilheiro É os guardiões do estado, caçador de cor vermelho Paisão, snike é foda, dentro ou fora do sistema Nós somos anti-terror, nós costas é de problema Tem a Serra do Vicente, Lagoinha, São Francisco Carqueja e Santo Antônio É quadrilha de bandido Tá tudo monitorado e pronto pro carro Porque na linha de frente, o irmão imperador Na quebrada pra Cajus, divulgação LGB Januário no Tauá, que tá de STG Irmão Bob na Palmeira, firme e forte GDE Tá junto com a pequena, gringo no Baturité E na mão sem outra bosa, o bruxo puxa o bonde Balão de STF, da quebrada horizonte Irmão G3 Maguri, eu te falo como é Cicano tá pesadão e defende o Carindé Espanha e Dama da Lode, se avista ver me derruba Maciço Baturité, Lucifer do Aratuba Piloto apetitoso, também de STF Davi frente da Forquilha, na região Noroeste Arida de Xavier, Alta Alegre fortemente E na Senador Pompeu, Coringa festa com a gente Banabulho perturbado, Madruga dedo nervoso O C3 no Jaguruna, Magna tá gafanhoto Fulano STF, da quebrada Kalindé No estado do Ceará, quem manda é a GDE Para curu de bala, que tá representando Ir no saquinho Itarema, irmão colombiano Junto com o gladiador, azul e fazendeiro Irmão NG Paizão, a dama e mensageiro Desastre abençoado, KR3 sagaz Tá na pista pesadão, com a peça de cão pra trás GD tá no pacajus, arrebenta no metal Alta Alegre, R7, na sintonia final O anjo na Itarema, pronto pro tiroteio Donatello na lagoa, grego na vila coqueiro Espanha, STG, Itarema e regiões Ir de frente na Forquilha, defende os guardiões Americano na pista, bota bala pra comer Olhando o Baturité e a quebrada descer Tem o menor PH, descarregando o tambor Fortaleza tá de frente, na quebrada que gelou Heilich na sintonia, lado a lado com o irmão Ó Zé, acho que já dá, tá no bonde pesadão Morada novo, mar novo, o de Bruim é mil grau E os pilantra safado, nós caça até o final Porque faremos por onde o certo prevalecer No estado do Ceará, GD é o poder Quebrada JP3, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vim é de maldade, a bala vai comer Porque a nossa missão é acabar com o CV Só tranquilidade